Atenção! Nota da Secretaria da Administração Penitenciária. O ovo de Páscoa não será descontado do peso da alimentação, ou seja, permanece podendo entrar com 3 kg de comida mais ovo de Páscoa de até 300 gramas. O ovo deve ser armazenado em pote ou sacola transparente diferente dos da comida. Será permitida a entrada de ovos de Páscoa nos dias 16, 17, 23 e 24 de abril. Vejam as regras. Asterisco o ovo de até 300 gramas industrializado simples, sem recheio, trufa ou bombom. Caso venha bombom deverá ser aberta a embalagem e retirado de dentro do ovo. Asterisco o ovo deve ser levado em pote ou sacola transparente, sem embalagem. E aí